Música Bandidos tentaram invadir a casa de um policial civil no bairro Nova Floresta na zona leste da capital. Dois homens morreram e outros dois ficaram feridos. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, tudo aconteceu nesta rua no bairro Nova Floresta, zona leste da cidade, por volta das 5 horas da manhã de domingo. Testemunhas aqui do local nos informaram que a família do policial comemorava a virada do ano quando os quatro suspeitos entraram na casa armados e pediram para que todos deitassem no chão para fazer um assalto. Mas eles acabaram sendo baleados pelo policial e que desde domingo não tem movimento aqui na casa do policial que foi identificado como Jesus Antônio. Já os familiares dos suspeitos disseram que não foi isso que aconteceu. Eles falaram que o tiroteio começou depois que um homem teria tentado agarrar a namorada de um dos quatro suspeitos que teria chamado os amigos para fazer os disparos quando o policial revidou. Os dois que morreram foram Darley Leocádio Figueiredo, que tinha 18 anos, e Leonardo Pequeno de Lima, conhecido como Leo, de 22 anos. Os outros dois que participaram do tiroteio e ficaram feridos foram João Henrique da Cruz Pereira, de 20 anos, e Nairon Francisco Pereira de Lima, de 35. Eles foram levados ao pronto-socorro Platão Araújo, zona leste da cidade. O caso ainda vai ser investigado e o policial foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde prestou o depoimento. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. O prefeito de Manaus e o vice Marcos Rota tomaram posse ontem no Teatro Amazonas. Os vereadores também se empossaram e o Ilker Barreto foi reeleito presidente da Câmara Municipal. Autoridades civis e militares fizeram parte da mesa da sessão. Os vereadores ouviam atentamente o discurso do prefeito, que se emocionou ao receber a chave da cidade pela esposa. Arthur Neto falou sobre as responsabilidades de assumir o cargo pela terceira vez. Ele não anunciou ainda os novos secretários. A construção do BRT será prioridade nos quatro anos da gestão. Como é um governo de continuidade, a gente vai fazer as modificações que têm que ser feitas já na primeira semana de janeiro. Não havia necessidade de ser agora. Tem que ser o marco zero da mudança nos patamares de mobilidade urbana. E esse será um papel a ser cumprido pelo vice-prefeito Marcos Rota, que terá outras atribuições e um papel muito ativo e proeminente no nosso governo. Nas 41 vagas para vereadores, só 21 conseguiram se reeleger. Logo depois da solenidade, o presidente da Câmara convocou os vereadores para uma reunião no plenário da Câmara Municipal de Manaus, onde aconteceu a eleição da mesa diretora para o bienio 2017-2018. O vereador Wilker Barreto, do PHS, foi eleito com 38 votos. Durante a eleição da mesa diretora, ele disse que pretende continuar ao que classificou de avanços. Chamar contratos, ver a possibilidade de enxugar aqui e ali, ou seja, não vai ser fácil. É sabedor que o nosso próximo orçamento é 3 milhões a menos do que é 2016. Então nós temos muito desafio. As agências bancárias ficaram lotadas hoje. A espera foi tão grande que muita gente desistiu de pagar as contas atrasadas. Logo no primeiro dia útil do ano, as filas nas agências bancárias ficaram assim, enormes. Muita gente desistiu de pagar as contas nos bancos. Banco lotado, mano. Lotado, ali lotado. No Bradesco não paga, no Itaú não paga luz nem água. E aí, qual é a minha situação, né? A fila está muito grande e não, eu desisti de fazer esse procedimento. Segundo o Sindicato dos Bancários, o movimento foi maior porque, na semana passada, as agências só funcionaram até quinta-feira. Nós temos uma demanda reprimida, né? Do final do ano, final de semana também. Sexta-feira não teve expediente bancário, então sexta, sábado, domingo e segunda hoje, né? Tem um acúmulo de serviços já naturalmente. E apesar também que hoje começa o primeiro dia útil de pagamentos aposentados, onde deve ter também um fluxo maior. Satisfeitos mesmo, só os idosos. Eles não tiveram problemas porque possuem prioridade nos atendimentos. Hoje, dia de pagamento da aposentadoria e dos benefícios, os saques não tiveram demora. Eu recebi aposentadoria do INSS. E aí, o senhor conseguiu? Teve alguma dificuldade? Não, não. Foi rápido. Por causa do grande movimento nas agências bancárias, muita gente preferiu vir pagar as contas nas loterias. Aqui na Compensa, zona oeste da capital, apesar da fila lotada, algumas pessoas acharam o atendimento mais rápido do que nos bancos. É porque fica mais fácil a gente fazer os pagamentos, né? Aí, próximo de casa também... Melhor do que ir ao banco. Melhor do que ir ao banco, né? De acordo com o Sindicato dos Bancários do Amazonas, mesmo com um grande movimento, as agências não devem estender os horários de atendimento. A previsão é que os bancos permaneçam movimentados até a próxima sexta-feira. E no início da tarde de hoje, um princípio de motim no Centro de Detenção Provisória Masculino causou um novo tumulto na BR-174. Mais presos tentaram fugir. Na entrada do ramal, que dá acesso às unidades prisionais, barreira policial. Sem respostas, os familiares tentaram avançar. Por que eles não entram lá e dão notícia aqui fora? É meu irmão que tá lá dentro. É meu irmão. Ele tá pagando pelo erro dele, mas ele não é bicho. A nossa equipe de reportagem não teve acesso ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Mas o que se sabe é que houve um princípio de motim dentro da unidade. Outro tumulto foi quando um morador das proximidades foi avisar a polícia que avistou fugitivos. Por pouco não foi linchado. Em protesto, os familiares fecharam a rodovia. A polícia conteve a situação com tiros. Os policiais estão encontrando rapazes nas estradas e estão matando. Eles estão matando, deixando que nem bicho jogado pra ali. Isso daí não pode fazer não. A vizinhança tá vendo, tem que ter certeza se é mesmo preso. Senão vai gente morrer inocente aí, ó. Ainda segundo os familiares, o motivo da movimentação no CDPM foi pela transferência dos integrantes do PCC. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que a alteração na unidade prisional foi uma tentativa de fuga. A situação foi controlada às quatro e meia da tarde. E a Secretaria de Segurança decidiu atender ao pedido dos detentos ligados ao PCC. Eles começaram a ser transferidos para a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Primeiro, 53 presos do CDPM e depois outro grupo da unidade do Puraquecuara. A cadeia que estava fechada foi reorganizada para receber os detentos. Agora vamos ao Instituto Médico Legal do Amazonas novamente, onde está o repórter Bruno Fonseca, que traz outras informações pra gente. Bruno? Voltamos a falar ao vivo aqui do Instituto Médico Legal na zona norte de Manaus, onde a movimentação durante o dia foi grande e continua pela noite. A gente pode ver aqui atrás várias famílias e eles estão ajudando ainda na identificação dos corpos das vítimas. Logo mais, às oito da noite, o governador do Amazonas, José Melo Mariana, ele fará uma entrevista coletiva sobre o massacre. Ele já declarou que vai utilizar 44,7 milhões de reais para sanar os problemas. O Exército colabora nas buscas por áreas estratégicas. São 87 foragidos. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, já embarcou para Manaus para acompanhar o andamento nas investigações no complexo penitenciário Anísio Jobim. E junto ao governador, ele dará uma entrevista coletiva para falar sobre o caso. Mariana, a qualquer momento nós podemos voltar ao vivo durante a nossa programação para falar sobre esse grande massacre que aconteceu no primeiro dia do ano de 2017. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, pelas suas informações. E agora uma última notícia. Quatro detentos foram assassinados agora à tarde na unidade prisional do Puraquecuara. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda não confirmou se foram quatro mesmo. Mas olha, o número de mortos muda a todo momento. Você acompanha todos os detalhes nos nossos boletins e também no programa Agora de Amanhã. Uma ótima noite para você. E aí E aí E aí E aí E aí